Estou aqui no início pra falar uma coisa Desculpa pelo áudio aqui no início Depois vai ficar bom porque a música do Minecraft não vai ser mais Só com o motivo, antes eu te rei, mas ela continuou Deu um monte de rebelde É, mas vamos lá Então galera, olha só O Minecraft vim aqui, né Que porra é essa, mano? Ih, que roca... Rokaki... Oi? Ih, eu tô porra Mas aqui, como que tem isso? Aqui vai dar... Ok, né Beleza, um spoilerzinho já Sim Eu tenho Minecraft aqui E o universal é de estudar um nelauro Então Eu resolvi pegar um mod qual que eu peguei Que é da versão 1.7.10 E como vocês podem ver aqui Olha eu aqui, pessoal Ó Eu só... Ele tem... Eu tem... Ó Vou correr aqui ó Ele corre... Ele corre... Ele tem um pandinho, meu Deus Meu Deus É... Na verdade É uma copinha da casa Eu queria puxar ela aqui só de uma vez, né Ele só não dá... Ai, me sai de... Porra Olha aqui Tá esse daí E aqui... E aqui... Eu cortei um bagunzinho já de vez Ah... Não... Não... Que porra é essa, mano? Não, 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 não... Não faz isso Não faz isso Quem me acompanha no Twitter Sabe do que eu falando Aqui ó Baul da folha Deu, chega Daqui eu vou levar a copyright Eita Chega Beleza Aqui ó Hum... A roupinha Seu Kakashi Eita Eita porra Mano 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 Eu sou Kakashi, velho Eu vou copiar Eu sou o Juxo Seu Kakashi Seu Kakashi Eu fui vendo aqui Só o Kakashi tem a roupa completa Porque Aqui não muda nada Esquente As armaduras Só a roupinha Tá ligado Então tipo Só o Kakashi vale a pena Porque é com preço Tá ligado É muito com preço Eu tentei achar saco aqui Mas tipo Ela então inútil Que não tem nem aqui Tá ligado Só tem as folhinhas Nossa Coitada dela Mano Isso de pena Agora Isso não é Isso não é Isso é só Faz o que Faz o que Beleza Temos aqui Primeiro Isso aqui Que que é isso Aqui Tá Que que é isso Eita Pô Que isso Que irmãs Não vem do nada Que porra é essa Beleza Eu vou Perder o negócio Faz porra Temos uma churriquinha aqui Eu vou testar naquele cara Que tava lá Que eu não sei Não tem spawn dele Ovinho sabe Onde que ele foi Cadê esse canalha Vei Sumiu Não vai aparecer Não vai aparecer Não vai aparecer no seu Mesmo Do canalha Tá Então vou pegar Um ovinho Aqui Ah Preciso de um ovinho Não Não é Aqui É aqui Ó Vamos pegar Quem Ah Vamos fazer Um Corroquinha Do 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 Eita, eu atirei Katana, vamos ver Quanto de vida, vamos ver Tinha 6 de 6 Olha aí, mano Que bosta, mano Sai, sai, sai Esse negócio não dá nada no divino Ah, mano, não é esse que derrar aí Não dá nada no divino Não dá nada no divino É louco Peraí, peraí Peraí, peraí Porque agora temos Como que? Eu acho que tem que pisar, né? Eita porra Ok, ok Faz sentido Porque é uma boa coisa Ok Valeu Ah, não quer pegar terra Sai daqui terra Ninguém gosta de existir terra Vagamã Tá, beleza Temos aqui também, pessoal Olha aqui, ó O que que você erra é isso? Nossa porra É a mesma porra, mano Nossa, mano Tinha 4 Tinha 4 Tinha 4 Tinha 4 Eita, temos aqui Cacá 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 Teus lobos Cacá 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 Vai ter esse aí também Co que é isso, velho? Cacá Cacá Mano Cacá Tinha LGBT, mano Pelo que eu sei, também tem antifostinha, mano, olha essa forma, olha essa, mano, não, mano, por que tem antifostinha, velho, qual que é o sentido, velho, mano, 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 acho que eu não tô entendendo não, não é mais, vamos vicar com o Kakashi LGBT aqui, mas temos a coisa mais importante, um lamen, come lamen, come lamen. Ah, foda-se também, né, mano, também tem um relojinho disso aqui, ó, se eu apertar a J no teclado, tem os combos aqui, ó, tipo, o V, na verdade, é para ativar o Jack e desativar, e o CV, que é a substituição, meu amigo, aqui, ó, aí, ó, olha eu ali, ó. Vocês sabem quem eu, é, ó, que eu acho incerto, é assim, é assim que não importa. Temos também, o CVC, CVC, isso aí, CVC, CVC. Ai olha que burro da zero pra ele ta queimando ta queimando ta queimando ta queimando Não meus irmãos eu anilito Sapo tu ta orgulhoso de mim ta bom Beleza Então metemos aqui ó o atal controle de chá que é o controle de chá que a gente vai aqui o controle de chá que né ah tá deve ser vai regenerar tá beleza e aqui ó aqui ó para rede de terra pcv olha olha a única coisa mais linda é isso que essa base devem nem lembro que a gente vai atacando a gente vai ter um tempo porque assim não funciona a vida e na rua e temos o b que é para tal eu acho é para andar na água mano pé e cadê a água tá aqui é para andar na água pé e o louco mano eu não tô falando na água é o louco vai ro 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 a galinha não tá entendendo nada né pô aí é a linha assada beleza temos também quando está sendo remanda cbbv quem é de água mano como que é cbv cbv toma aí ó ovelhinha tá com cedo toma aí eita porra de ron de vida qualquer graça qualquer graça sai daqui dois vagabundo sai daqui sai daqui ali tá eu vi ele tá tá beleza como que é o clone né cbb cbbv Jimmy cbbv louco oi 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 lá em mim eu consigo fazer mais cbbv também temos aqui ó o mou de clonização mas cbb 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 não Tá, mas, tá, pelo menos que eu não me lembre, tem como escrever também, ó, barra, aí a gente escreve aqui, ó, jutsu, aí ativa, só tem um som, só tem um som, aí, não dá nada, chip, como assim? Que isso, mano? Por que? Eles atacam? Como que é o meu clone mesmo? CBBV CBBV O louco, buraquinho bom, fez nada, velho, e o sul, vamos ativar, vai embora, acel, olha a multa, meu Deus do céu, foi só que eu, vamos ver se vocês são bons, né? Nossa, vamos ver se tem mais algum jogo pra usar, vai embora, é, acabou, são só esses que a gente pode usar, então, Hum, vamos ver, qual que é a arma que me dá mais dano, ó, vai ser essa aqui, também temos isso aqui, ó, vamos ver se dá, o que porra é essa? Ah, sei lá, foda-se, isso aqui é, acho que é, ah, não dá fazer nada, ah, foda-se, Uma espada de diamante dá, velho, sete? Ah, ah, tá no gasto, tá no, tá bugado, vai, aí, ó, uma darra LGBT, mano, vocês não queriam ver isso, aí, jamais, velho, então, galera, espero que vocês tenham gostado, meu caralho, Se gostaram, ai, meu Deus, você tem muita gente, quem fui eu, você sabe quem, sei, tem a corrizinha aqui, mas, espero que vocês tenham gostado, né, mano, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, vai, ativa o sininho, vai, ativa o sininho, Se não, uma darra LGBT vai invadir da casa, porra, sai, vai, vai lá, vai, valeu